E aí galera tudo bem com vocês eu sou Diego seguinte tava aqui de bobeira falei mano vou fazer um vídeo tá todo mundo aí na onda da Barbie eu vou fazer o time da Barbie Beleza como vocês sabem quem é vip zero no meu canal não passa vontade eu comecei selecionando primeiro o time da Barbie dos vip zero depois eu separei para galerinha mais de boa depois para o final eu já coloquei para a galera Hardcore que é os vip pesado mesmo Bora lá então ó tem várias menções honrosas aqui que eu já quero falar me lote que ó todos esse aqui ó me lote que amparo os motores traipose um azul mario Stelix Heracross rojo Stelix eu acho que ele não tá nem não Stelix eu tirei ele dali aqui em esquece o Stelix pessoal Heracross rojo Swampert Mawali Cinderace e Gudra Cinderace em especial ele só tá aqui porque eu não achei ele tá pessoal não sei como que consegue esse Pokémon é talvez ele venha no banner mas eu nunca consegui pegar então deixei ele aqui porque eu não sei nem como que usa senão ele estaria no time com certeza tá bom separei aqui para vocês aqui para vocês ó esse aqui vai ser o time full e é frito play beleza eu é F2P pronto ao 2 não fica grande tá beleza pode ser assim mesmo tá esse aqui é o primeiro time que é o time full frito play aí separei os pokémons aqui que seria o time da Barbie vou carona como sempre né todo mundo tá ligado ah mas ela não é rosa ela não é rosa mas ela é uma borboleta amarela né mano você está de brincadeira se a Barbie não usar um Pokémon desse aqui eu tô maluco Olha isso aí ó tá vendo então vou carona sozinha ali no rolê agora esses dois aqui fica a escolha Herodáctil também rosa e lá e a low Pony também eu coloquei os dois um do ladinho do outro porque aí vocês tem opção de escolher que a low Pony ela também tem um speed bem alta um ataque razoavelmente alto e ela é praticamente igual Herodáctil entendeu de explosão causa bastante dano tem as moves dela aqui ó tá vendo ela aprende praticamente todos os os socos que dá para aprender o soco de fogo só que trovão soco de gelo habilidade habilidade dela é horrível Pokémon não pode usar item mas você aprende qualquer uma dessas aqui ó facinho aí fica bem de boa inclusive se vocês colocar essa Sharp aqui aí para né mano aí o trem fica de verdade porque ela vai ficar com acertando o Pokémon fantasma com ataque normal luta coisa que normalmente não acontece então fica muito bom para ela então essa daí eu vou pônei coloquei no time é da galerinha ali free tem o Alakazam e a Gardevoir aí vocês escolhem qual deles vocês quer a Gardevoir ela na verdade ela não é rosa tá pessoal ela fica com uma tonalidade mais azulzinha mas é uma noiva né mano se a Barbie não for usar esse bichinho de noiva também eu tô louco já o Alakazam ele é rosão um ótimo Pokémon também eu não vou falar da descrição das skills porque se eu fizer isso vídeo vai ficar gigantesco mas se vocês quiser detalhamente como usar o time eu separei por skill tá então esses Pokémon tá aqui não é que eu coloquei só porque são rosas só porque eles são bons porque esses aqui de cima são rosas e não tá aqui embaixo então não é à toa Alakazam Gardevoir para vocês verem esses aqui é maravilhoso coloquei os três juntinhos Celebic a gente consegue ele no Safari relativamente fácil vira e mexe pessoal pega Virizion esse é novidade também consegue no Safari e Ceptiler esse aqui dá para gente pegar por cartãozinho eu vou ver os demais ali você já conhece eu mostro da hora mas olha esse aqui mano esse aqui é da hora viu olha isso embaçadíssimo também tem bastante skill interessante tá dá para usar ele sim ele já vem com sword dance ele tem uma tipagem aqui um pouco estranha no caso ele tem uma fraqueza bem elevada para voador mas de resto ele resiste a um monte de gente resumidamente ele é interessante na na rumblash quando aparece esse bichinho se ele tiver o Pokémon certo para bater nele é muito chato que ele resiste muito ataque tá ligado então é interessante se vocês quiserem obviamente o Ceptiler também fica bem bonitão mas eu quero mostrar em especial o Celebic porque o Celebic ele realmente fica lindo mano olha que aqui ó olha isso esse é maravilhoso mano esse aqui eu acho que ela não abriria mão de jeito nenhum coloquei o infernape esse aqui é novidade hein vocês nunca me vê falando de infernape aqui mas é possível usar ele sim tá pessoal e ele fica bonitão também ó cor de rosa os atributos dele é até legal 164 128 habilidade aqui é blaze se conseguir se tocar para ir a um faixa aí já era mas esquece vai ficar para o monstro tem as que o zinha dele aqui é interessante também só trovão é chute de chamas soco de fogo e no caso dele o bônus dele é para soco tá aquela era um ficha aumenta 20 por cento então soco de força aqui ó que já aumenta o dano chute duplo que é bom para ele não não deixar os caras usar nenhum tipo de self rock qualquer coisa assim que ele já mata de primeira mexe para antes que ataque de prioridade cara ele é bem versátil tá infernape interessante não entrou nas minhas duas tiras ali talvez entre na de lutador mas coloquei aí para vocês por último pessoal para fechar o time aí dos free coloquei ferro torne brito que sabe que se eslou para o estélix como único desse aqui que eu não mostrei foi o toque da peça vou focar só nesse porque os outros aqui ó pensa comentários né pessoal esse que eu separei para vocês também inclusive teve até gente perguntando sobre ele se ele era bom ou não aí ó esse aqui é o ele chave tá é interessante para quem quer usar picos tóxicos no campo aqui ó ele já aprende por level é bom ele tem tóxica também ele tem outras skills que ajuda com relação a veneno apesar de não ter stealth rock isso aí é lamentável eu seria ideal né se tivesse stealth rock esse pokémon seria perfeito mas felizmente ele não tem mas a parte de poisonar ele já carrega bem e outra coisa que ele tem muito bem também são as defesas 162 172 quando vocês olha a fraqueza dele aqui ó ele tá levando super apenas de elétrico específico e terra de resto ele resiste tudo porque não é maravilhoso mano maravilhoso mas tem que saber jogar tipo pois eu também né eu tenho os lobos já falei sobre ele tem o estélix que eu ainda não falei mas eu só vou mostrar para vocês o estélix não fica rosa ele fica amarelo mas é o amarelo embaçado com os detalhes muito legal então eu considerei vou mostrar para vocês aí ó fica desse jeito aqui ó e para sujar o campo perfeito tá pessoal coloca um dragão tem então nossa senhora apesar que ele já vem os movies aqui a maioria nele eu tá pessoal ele já tem que sujar o campo o dragão tem ele não vai ter aí já é um pouquinho ruim para vocês vai ter que traçar no caso eu já até peguei uma eu consegui fazer ela no eu consegui fazer ela lá no negócio das skills tive a sorte dela vir então se eu pegar um estélix eu já tenho para colocar mas ele tem maldição a galera tá perguntando do snorlax ele tem maldição então ele já vai vir com um buff caso vocês queiram utilizar obviamente esse aí é o time que eu coloquei da 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 barbie para quem é free são todos aqui cor de rosa e amarelo aquela coisa bem frufru então é para vocês agora já o time da galera que dá uma dona dinha tá ligado isso aqui a galera dona dinha moderada vamos dizer assim porque não é um peito então peito e mais ainda assim um peito em ó esse aqui é o nosso atacante físico que eu separei para esse time da barbie aí para a galera que dona moderadamente olha isso aqui mano rosa com amarelo isso não tem como ser mais barbie do que isso não tá pessoal para né é ataques aqui maravilhosos igual eu tô dizendo para vocês não vou fazer review tô passando por alto quem quiser explicação coloca no comentário que eu faço mas porque é maravilhoso ele já vem com dragão dance já vem com garra de dragão já vem com ataque lutador já vem com tudo mano esse pokémon é completo é só pegar e usar como é que pode um pokémon desse mas isso é muito roubado eu queria ter um se eu tiro no gacha meu deus do céu deixa ele fácil brilhando na rilego essa que é a figurinha batida quem não conhece esse aqui pode parar muito roubada fica amarelinha também mas na rilego ela ela é monstro mano ela é monstro por várias questões primeiro que ela pode sujar o campo com picos tóxicos depois você ainda pode deixar três skill de bobeira se você colocar três skill de ataque ainda se ela fica roubada ou seja ela pode sujar o campo duas vezes se você quiser que ela também coloca seu rock aqui ó ó e ó ela também coloca seu rock e ela coloca picos tóxicos e se mesmo assim você quiser ficar só com onda de lodo aqui ó se você quiser ficar com só duas skill um é gema de poder ea outra a de poisson dela cadê a de poisson dela a ela no tempo tem que ser por tempo que aquela ele não vale a pena tem que ser pelo menos essa aqui ó aqui ó uma dessas duas a bomba onda de lodo ou onda de lodo coloca uma skill de pedra e essa daqui já faz um estrago e outra que ela mata e se bufa né então tem essa parada garot apesar do garot ser um pokémon s ele tá aqui no time da galera do dos peito em porque só pagando para ter né então esquece mas eu tô falando desse garoto aqui ó garoto charme vermelhão bolado e já que é para pagar então vocês paga direito vocês vêm aqui coloca moxie que é para matar o inimigo e ganhar mais um de ataque vira quase um outro bicho roubadíssimo esse cara vou nem falar mais nada já falei dele muito lá tias só para quem fica em primeiro lugar no servidor normalmente porque por draw quase nunca aparece é meio bolado eu acho que ele nem deveria tá aqui porque tá verde acho que vou tirar não sei e eu acho que o outro fica igual né deixa eu só testar uma coisa eu esqueci dessa parada de quando ele vira a mega ele descaracteriza aí ó é os dois fica da mesma cor não tem diferença não a pessoal eu vou deixar porque já tá pronto ali deixa eu ver se eu tenho alguém para colocar no lugar dele aqui que seja interessante também né colocar por colocar não vale a pena não não acho que não tem ninguém não e talvez puxar um desses aqui ó pode ser um celebi e eu acho que o celebi é o que mais casaria é porque de resto ali é de boa mas deixa ele aí apesar de que ele fugiu do tema né então deveria ter olhado isso antes de começar a gravar realmente eu pensei nisso mas eu não conferi ó girasse dispensa comentários sujo campo tem um bom ataque boa defesa vou falar mais nada vocês estão ligados por fim de oxe que também vocês estão ligados que que é é esse aqui amarelão bolada escolhe a forma que vocês querem mas vai ser sempre isso também acho que é um pokémon que seria interessante no time barbie porque ele tem opção de dar tal tipo dá isso é o frock ele pode fazer ataque vou fazer o que que vocês quiser desses aqui do time todo do peito e o seu mais gosto que eu é o cabão que é comum é o um dos melhores que eu mostrei para vocês na rilego garot girassi esse aqui seria os quatro que eu usaria fácil quando vem na rombléia eu sempre pego esses dois aqui de baixo eu penso duas vezes tá penso duas vezes o latias porque ele é lento apesar dele fazer um monte de coisa ele ainda assim tem um speed lenta então pode prejudicar por exemplo contra um marchando ele sempre vai bater depois que pode ser ruim já o deox é porque ele ele é bom de dano mas ele é ruim de defesa então sempre que eu vou pegar a deox na rombléia eu penso duas vezes se vale a pena o risco mas de todo jeito tá aí agora galera é o time da galera da galera pesada mesmo dos cara que dona sem medo eu vou colocar aqui ó full o peito im mano com arroba ali ó full peito im mano é só a nata só alta sociedade que tá para vocês respeitando bando de burguês safado só elite olha isso temos aqui a baleia que por sinal quando era normal fica rosa mas aí ela vira chanel fica preta mas eu falei vou manter porque o detalhezinho dela que tá rosa ainda e com certeza um pokémon que a barba usar aí eu não vou tirar não temos o que o rinho arceus eu coloquei opcional aqui para vocês porque é o seguinte o que o rim fica muito bom tá essas outras versões e que eu tanto faz se for essa ou se for essa daqui ó e tanto faz porque todos eles vai ter o detalhezinho rosa é branco é bolado é forte olha os atributos disso mano você tá é louco e é basicamente isso vocês podem escolher você vai ser mago físico eu não vou nem falar sobre o que o rim mano porque o que ele é muito roubado pelo preço também né é um dos mais caro do game então esses esses pokémon ss raramente eles costumam vir ruim já vem com as que o que precisa para essa pouco tem m o arceus pessoal que eu tô falando esse aqui ó é desse arceus aqui ó e é o último olha que bolado mano amarelo com rosa se isso aqui não for porque moda barba não sei mais o que que é mano muita cara da barba tem um arceus desse tem um charles padrãozinho né nem explicar porque oi tá errado o que mano cherny as eu errei o nome dele e e aí 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 que pessoal ó chernas aí vou nem falar mais nada você já tá ligado esse é barba com certeza temos a essa Lugia isso é muito barba mano essa Lugia é muito 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 barba velho olha isso aí e olha isso aí pelo preço pela aparência né zamazenta geral pensar mas era para tá era a irmã dele né e por exemplo o ideal é que tivesse as aça que ela já é rosa mas aí ela fica azul mano aí usar a mazenta que é dessa cor fica rosa olha que cor tanto que fica bonitão mano até na forma China ó então tá aí usar mazenta também dispensa comentários que o maravilhosas já vem tudo nele é só pegar e descer a porrada em todo mundo mano esses Pokémon mais caro ele já vem com os ataque tudo bem que eu tô dando uma olhada aqui não vem com sordidência tem que comprar então nem tudo é flores tá pessoal mesmo os amazentos sendo caro do jeito que é vocês não vem com sordidência não vocês vão ter que comprar esse tipo por fora por aqui ó para pegar ela por TM não sei como vocês vão fazer não bora para lá mais um para finalizar o vídeo e temos aí o eternatus falei para você se quer só é leite da elite né só Pokémon roubado o Renato roubadíssimo pressura e faz com que a gente acaba os pp antes da hora e você mesmo acaba se matando os atributos dele dispensa comentários né só coisa boa velocidade 140 o que é muita coisa os movimentos são maravilhosos também precisa nada do jeito é que ele já vem perfeito ó já vem com tudo o Dragon Pulse lança chamas veneno cruzado e poder cósmico que aumenta as defesas dele então é isso mano esse Pokémon aqui é muito 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 quebrado esse é eternatus é quebrado demais agora de todos eles o que eu achei mais bonito que o pior que não tá no time de ninguém mano definitivamente o que eu achei mais bonito nessa estética é o gudra deixa eu mostrei para vocês aqui só para vocês verem como que ele é e olha o tanto que o gudra fica bonitão mano olha isso a pena que o movie set não ajuda em nada então não dá para usar fica bem bonito bem simpático mas não tem skill mano como é que faz a mawale também fica bonitinha mas eu acho que o gudra ainda fica mais mano o gudra ainda fica mais olha isso aí só para vocês verem opa tirando as fraquezas que ela tem que são muitas mas ela resiste a muita coisa você souber jogar com ela trocando a habilidade coloca um sword dance Sucker Punch e saiba fazer as trocas direitinho pode dar bom mas em geral ela é bem difícil é tanto que eu nem coloquei no na nossa listinha ela ficou lá para cima paradinha mas é isso meus queridos esse aí foi o nosso vídeo temático e de dos pokémons que a Barbie usaria temos três tipos de Barbie tem a Barbie sem dinheiro que é o time de cima a Barbie mais ou menos e a Barbie Barbie que é os últimos de baixo que é só alta sociedade obrigado por assistir lá e compartilha se inscreva no canal comenta embaixo se você achou eu vejo vocês só os vídeos tchau